Chanel? Ai meu Deus! Te deu cinco minutos? Ei, Chanel, cadê teu irmãozinho? Vocês estavam brincando os dois, cadê ele? Cadê Chanel? Chanelzinha? Cadê seu irmão? Olha lá, ele subiu na caixinha de novo. Cadê ele? Cadê seu irmão? Oi! Ai, mas ele é tão brincalhona. Era mais brincalhona. Olha o outro aqui, olha teu irmãozinho. Brinca com ele. Brinca. Olha lá, o Louis Vuitton. Olha lá o Louis Vuitton. Isso, isso. Ai meu Deus! Chanel, Chanel. Você se destaca, né Chanel? Olha a Hélio e o Louis Vuitton. Ai meu Deus do céu. Meu Deus, parece que ele sabia que eu ia filmar, Vitor. Eu acho que ele se preparar, ouvir eu falar aqui. Oxe! Ai meu Deus, fofura, né? Não sei como é que tem gente que não gosta, meu Deus. Eu amo, eu amo. Ah, ah, ah. Nossa, agora pegou seu Jorge? É? Seu Jorge, você vai subir na cortina? Tudo bem, pode subir. Ai! Olha. Vamos ver quem vai vencer essa luta? Vamos ver quem vai vencer essa luta? Vitor, é a primeira vez que eu... Mas olha, é a primeira vez que eu pego eles brigando, brincando. É brincando, né? Brincando assim. A Chanel, a Chanel. Ai que gotoso, meu Deus, que gotoso. Que gotoso. Isso é o meu pé, né? Minha perna. Ai que gotosa. Que gotosa. Você vai pular daí, vai? Vai pular? Ó. Olha o pé da bisa. O pé da bisa. O pé da bisa. Ui! A bateria tá fraca, Vi. Ai meu Deus. Vi, a avó tem que descer. Que pena. Tem que ensaiar. O Fran já tava esperando lá embaixo. Mas acho que já deu um pouquinho, né? Ai, ai, ai meu Deus do céu. Não dá vontade de parar, né? Ela tá mordendo meu dedo do pé. Ai, que fofa, meu Deus. Ela se destaca. Olha, ela se destaca. Ela é a mais fogueteira, sabe? Isso. Agora pega meu chinelo. Nunca pegou. Se pegar a primeira vez. Ai, 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 olha. Olha, Vitor. É especialmente pra você. Porque ela nunca fez isso. Hein? Hein? Meu Deus, que fofura, né? E tem dois aqui no meu colo, olha. Olha, o Jorge, que ele é tão pretinho que não dá pra ver. E o... Eu não sei se é o Hermeto. Ou se é o... O Sivuca. Você veio aqui pertinho? Fala assim, oi, Vitor. Oi, Vitor. Vitor. Ela não fica muito parada, sabe? Ela é bem... Como diz a Solange, desenquieta. Ela é bem desenquieta, sabe? Também com essa idade. Eu tenho um mês, Vitor. Eu tenho um mês. Eu quero vim cá. Ah, eu quero vim cá. Ai, meu Deus, não. Que riqueza. Deletei uns vídeos lá. Olha, tá dando. Minha memória não é muito. Eu tenho 12 gigas. 12, é. Mas eu uso demais, né? Muita coisa. Olha que fofura. Vitor. Não dá vontade de parar de filmar. Mira, mira, mira os tempos. Olha. Regateira. Regateira. É uma regateira. Dá pra se ver que é mulher mesmo, né? Ó, ó. Meu Deus do céu. Tô deixando moça. Ai, ai, ai. Você tirou o dia pra brincar agora? À noite? É, é. Dormiram, dormiram. Agora eu acho que... Oi, ai. Ai. Oi, Chanel. Ó, nossa. Perdi até. Chanel. Chanelzinha. Ah, agora foi esconder. Vi. Te amo, viu? Te amo muito, muito, muito. Pena que você não tá aqui pertinho da avó. Te amo, te amo. Ah, ela se escondeu. Um beijo. Vou descer, tá? Um beijo lindo. Vem, tchau. Vem, tchau. Vem. Vem. Obrigado.